Amanhã será realizado o leilão para contratar a empresa que vai levar milho para municípios do Nordeste afetados pela seca. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, 77 mil toneladas do grão vão ser transportadas. O produto, que faz parte dos estoques públicos, está armazenado no estado do Mato Grosso. O milho vai ser comercializado pelo programa de vendas em Balcão.